O primeiro a ser questionado foi o candidato pelo PSDB, Eduardo Hidel, que falou sobre logística e integração do Estado e destacou a eficiência do uso de recursos públicos para atender as três áreas de demanda, o comércio, a indústria e a agropecuária. Nós temos que dar essa infraestrutura e logística para a competitividade dessas empresas em todos os segmentos da economia. Nós estamos falando do agro para sair com a nossa produção e importar insumo e matéria-prima, seja combustível, seja fertilizante. O processamento dessas empresas vinculadas à produção primária e o desdobramento disso é comércio, é serviço. Capitão Contar procurou foco nas parcerias a serem formadas com o setor produtivo, ao invés de um plano de governo pré-estabelecido. O líder não é aquele que sabe de tudo, e sim aquele que sabe escutar e tomar a melhor decisão. Eu só posso tomar decisão calcada em informações técnicas, que teremos, pois eu montarei uma equipe altamente capacitada, sem o viés político, para nos ajudar a tomar as melhores decisões em favor do Mato Grosso do Sul e do nosso povo. A sabatina com o setor produtivo do Estado envolveu a FIEMES, FECOMERCIO, FAMASUL, FAEMES, entre outras entidades de classe. Nós precisávamos, sim, que os candidatos tivessem esse carinho pelo nosso setor produtivo, que engloba todo mundo, para a gente conseguir entender quais são as diretrizes para o nosso Estado continuar crescendo e sendo essa referência que é hoje.